E eu não vou fazer isso passo a passo, de construir esse layout todo novamente, eu vou vir aqui e vou aproveitar que eu já tenho aqui em artigo, eu vou copiar o que for necessário explicar. Ctrl C, eu vou explicar. Vou vir aqui e vou dar só o Ctrl V, certo? E acredite, já temos ambas as animações em projeto, não precisa de fazer mais nada. Obviamente que como eu já mostrei, essa animação aqui, ela é a principal, que é a do Sol para a Lua, a Lua do Sol. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco dela em código, principalmente porque ela está muito lenta, a gente vai acelerar isso, ok? E aí o que eu tenho aqui? Autoplay, o nosso aqui é false, eu não quero que quando o aplicativo abra a animação já comece a rodar, a gente vai controlar isso. Filename, lembra que eu falei lá do Assets, do Row, enfim. Quando você quer referenciar a animação no Assets, é sempre o Lore File Name. Aí você coloca o nome do arquivo, se tivesse aqui, esse SAMO JSON estivesse dentro de um outro folder dentro de Assets, seria tipo assim, outro folder barra animação. É assim que você caminha até encontrar a animação. O nosso loop é falso, nós não vamos trabalhar com o loop aqui, o loop é muito comum quando você já tem o Autoplay, por exemplo, ok? O loop é o seguinte, ele chega no final da animação e volta para o início, ele não faz a inversão, ele volta para o início. Tem como fazer o inverso, tem como você definir isso, eu coloco isso lá no artigo, na versão em texto, eu mostro como fazer isso, ok? Mas aqui a gente não faz, se você coloca a sua loop true, o que ele vai fazer é voltar lá para o início e fazer de novo, ele volta para o início e faz de novo a animação, enfim. Então, aqui está tudo ok? A nossa outra animação que a gente não vai trabalhar, vai deixar como está, é a do info, o nosso warn aqui. E aí, quando a referência é um arquivo que está no raw, você coloca a lote raw rest. Quando for o rl, você coloca só o rl aqui no local, ok? E aí você coloca o raw, a animação. Nosso loop aqui também é falso, a gente não vai deixar esse camarada rodando porque ele fica chamando muita atenção, eu fiz um teste, não vale a pena, mas o Autoplay é true, a gente não vai dar play nesse camarada, a gente não vai trabalhar com esse camarada em código dinâmico, no nosso código código, vai ser só aqui no XML mesmo, ok? E aí eu trabalho com o Color Filter para colocar a cor da cor do texto, da cor do ícone que estava aqui antes, que é o branco. Nosso Color Filter aqui é branco, ok? Nosso Color Info, perdão, é branco. Esse camarada aqui, eu recomendo a você, ele muda a cor todinha dos layers da animação. Todos os layers vão mudar de cor, vão ficar com a cor que você colocar aqui, ok? Então só faça isso quando a animação, por exemplo, é assim, ó. Ela é transparente, por dentro ela é transparente. Então se mudar a cor de tudo, vai mudar só do desenho aqui, desses layers de desenho, não vai fazer diferença, vai só, às vezes vai até ficar melhor, que é o nosso caso. Agora a animação assim, ó, se você aplicar o Color Fill, vai ficar tudo de uma cor só, não vai ver animação nenhuma, vai ficar um quadrado de uma cor, ok? Então toma cuidado quando você for trabalhar com o Color Fill, para não ter problemas, certo? Com isso. Então aqui está tudo ok, Auto Play True, Color Filter, é Color Filter, não é Color Fill, perdão. Estamos com a cor branca como desejado, um loop falso, né? E aqui a referência à nossa animação. O restante todinho é equivalente a de um Image View. Poderia muito bem vir aqui e colocar Scale. Se você tiver problema de enquadramento, você pode utilizar dois Scales Type, de acordo com a documentação. É o Center Crope e o Center Inside, ok? Eu utilizei já e funciona sem problemas, o enquadramento fica perfeito, certo? E como a animação é vetorial, você não precisa se preocupar muito com o tamanho da animação que você vai criar, não. Só quando você estiver trabalhando com imagens referenciadas dentro da animação, ok? Mas aí já é um caso onde você já está com uma expertise maior no After Effects, certo? Enfim, temos as duas animações. Primeiro passo, segundo passo, o dado, né? Agora o nosso próximo passo é gerenciar o funcionamento dessa animação. Antes disso, vamos executar para ver o que a gente tem, ok? Vamos vir aqui e executar. Olha a info aqui, ó. Está com um tamanho muito pequeno. O horário aqui também está muito grande. Não está de acordo com o nosso protótipo estático. Enfim, aqui ainda não faz nada, né? Se a gente modificar aqui, colocar Japão, animação principal não acontece nada. Vamos modificar o tamanho desses camaradas aqui. Eu vou vir aqui em Values, Dimens, a nossa animação de info vai ser 60, 60, e aqui vai ser 50, 50. Vamos executar novamente. Está lá, né? A animação já acontece de primeira, ok? Enquanto não é retornado nenhum horário NTP. O nosso próximo passo é agora, eu vou criar uma classe que vai conter todo o código de gerência da nossa LORI, a nossa principal LORI Animation View, ok? Então, vamos a essa criação agora.